Existe muita gente procurando a solução Com suas vidas vazias e em completa solidão E correm para as drogas, para o seu vazio preencher Mas por elas escravizadas, vão sofrendo até morrer A felicidade Somente em Jesus encontrarás Não adianta procurar em outros lugares Você não, não vai encontrar A felicidade Somente em Jesus encontrarás Não adianta procurar em outros lugares Você não, não vai encontrar Quando o homem se encontra com Jesus de Nazaré Seu passado não importa Eis que tudo novo é Sua vida fica diferente Você mesmo pode ver Percute para Ele E Ele vai te responder Que a felicidade Somente em Jesus encontrarás Somente em Jesus encontrarás Não adianta procurar em outros lugares Você não, não vai encontrar A felicidade Somente em Jesus encontrarás Somente em Jesus encontrarás Não adianta procurar em outros lugares Você não, não vai encontrar Segre because em Jesus encontrarás Somente em Jesus encontrarás Como veterinário Ouverá Obrigado.